Não, é, meus amigos, cara, eu só tenho amigo arrombado e falido, eu só tenho amigo falido, vocês três já foram na zona junto, vocês três? Nunca foram? Não, não, os três vão na missa, três amigos, cara, esses dias nós fomos, cara, em Florianópolis, olha a merda de amigo falido que eu tenho, sou amigo falido, vamos fazer um show em Floripa, aí tava eu, o Rafael Book e o Irineu, que é comediante em Florianópolis, tô gravando esse vídeo aqui e talvez a mulher do Irineu veja e eles se separem, tô gravando, mulher do Irineu é só piadinha, tá? Não aconteceu nada disso, aí nós tá fazendo um show em Florianópolis, isso é real, isso é real, isso é real, eu conheço muita gente ruim, aí tem um cabaré chique lá em Florianópolis, é a Sexy Floripa, aí o caba foi no show e falou, será, vamos lá na Sexy, aí o Irineu falou, vamos, e o Book foi também, nós três, aí chegamos na Sexy lá, porra, cabaré de elite, cabaré elite, sabe cabaré elite? Tudo limpo, umas quenga incrível, sabe aquela quenga que você olha pra quenga assim e fala, porra, é quando eu vejo uma mulher dessa que eu tenho vontade de botar fogo na minha? Não, umas quenga incrível, tudo os dentes na boca, mano, é uns lugares que eu não ando, aí o cara lá na Sexy lá falou, será, fica à vontade aí, aí mandou um balde de cerveja, aí sempre tem um amigo chupeta que fala, ah, eu não bebo, é o book. Falei, então fique quieto, não precisa ser bebelada não, quer tomar alguma coisa, vai na torneira e enche o busta água, e aí nós fiquei, mas eu e o Irineu e o Rafael Book junto, aí o cara falou, baldinho de cerveja, juro que isso é verdade, baldinho de cerveja, pau torando, aí o cara chegou e falou, será, quer dar uma brincada, eu falei, rapaz, o que tiver aí não aceita, mandou três quenga, incrível as quenga, quenga top, quenga que se apresenta pra mãe, se leva no jantar no Natal, sabe, incrível, não, sabe aquela quenga incrível, aí chegou as três quenga, e as quenga dançando, polidensa, aí mandou uísque pra nós, vodka, sabe, falei, para aí, para aí, falei, o cara da zona, falei, irmão, nós viemos aqui fazer show em Floripa, eu não posso chegar em casa sem dinheiro, porque chega em casa, a mulher confere o cachê, ele falou, não, será, é por minha conta. Falei, me dê, me dê, cerveja, vodka, whisky e quenga, e as quenga dançando no polidensa, na nossa frente, com aqueles, aqueles, sabe aqueles maiô, não sei como é que chama, que puxa assim pra cima, que fica dividindo o preguito no meio, sabe, fica tipo, eu falei, meu, que loucura, o negócio tava incrível, tava tão bom, que eu gritei, eu falei, se Jesus chamar agora, eu não vou, e nós tudo casquenga, e beijando na, eu namoro, beijando na boca, e todo mundo incrível, aí, deu uns cinco minutos na minha cabeça, eu olhei pro lado, tava o meu amigo Rafael Buque, com a boca toda marrom, falei, Rafael, já lambeu um cu? Aí, ele falou, hum, hum, como o filho da puta não tava com a caixinha de ferreiro rochê, ferreiro rochê! Aí, eu falei, onde você arrumou isso, peste? Ele falou, não, o cara passou oferecendo, e eu comprei. Aí, eu falei, mas você marcou onde? Ele falou, em tua ficha. E aí, eu falei, mas ferreiro rochê, e nós tentando com as quenga, ferreiro rochê, e botando ferreiro rochê na boca das quenga, e eu falei, mas tá muito rica, esse menino. Enfim, não fizemos nada lá. Eu fui só conversar. Aí, eu falei, vamos embora? Ele falou, vamos embora. Juro que eu cheguei na porta, deixei uma ficha no caixa, cheguei na porta, falei, tudo certo aí que o dono deixou nós, faixa, liberado. O cara falou, não, tem uma pendência. Eu falei, que pendência? Ele falou, tem uma caixinha de ferreiro rochê. Então, eu falei, quanto foi? Ele falou, duzentos reais. Nossa! Duzentos reais do ferreiro rochê! Ferreiro rochê já é caro no mercado. O filho da puta foi comer na zona. Senhoras e senhores, eu vou falar o que tinha. Tinha vodka, tinha whisky, tinha cerveja, tinha cu. Ele comeu o quê? Ferreiro rochê! Aí, eu que recebo o dinheiro e a gente faz o rachume no final. Eu recebo o dinheiro do caixão, fui pagar todo mundo, falei, o meu tá aqui, o Irineu, o teu, tá aqui. Aí, chegou o Rafael Buca, eu falei, o teu tá aqui. Ele falou, mas tá faltando duzentão. Eu falei, é? Olha os papelzinhos do ferreiro rochê aqui, ô filha da puta. É. 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 É.